Ah! Voltamos com mais um Onimusha Warlords, meus caros inscritos. E aí, galera? Vamos continuar aqui? A gente parou exatamente aqui, não tinha como salvar o jogo, né? Então a gente vai ter que continuar de qualquer jeito. Vambora. Vamos voltar agora. Nós pegamos todas as coisas que tinha que eu pegar aqui. Deixa eu passar, nojento. Pronto. Consegui passar. Não tem mais nada pra pegar aqui, acredito eu. É só ir embora. Ai! Olha, enchi a vida um pouquinho. Vambora. Ah, mano. Sai de palhaçada de ter como abrir. Tá, vamos vir aqui, então. Tem que ir pra lá, então. Não é pra cá. Ué, mas não tinha caminho, galera. Que estranho. Não tinha caminho. Vamos lá. Vamos ver se a gente acha um caminho, porque não tinha. Sinceramente, não tinha caminho aqui. Ah! Lembrei. A gente tem que abrir a porta, né? A gente tem que upar a nossa arma pra poder abrir porta agora. Tem que achar um save point. Eu me lembro porque eu tava perdido aqui, né? Não tinha save. Vamos achar um lugar pra salvar. Pra buffar a nossa arma. Sai fora. Tem um save pra cá, pra fora. Meu Deus do céu! Abre! Caramba, cara. Parece que eu morri ali. Tá, vamos lá. Vamos salvar. A gente tem que upar isso aqui, né? Pra abrir porta, né? Então, vamos lá. Agora, vamos pegar nível 2 com a nossa chipu. Será que a gente consegue? Aí sim, hein? Bonitona ela, mano. Ahn... A de fogo agora? Vamos pra de fogo. Upa as armas na ordem. Beleza, tamo upado. Vambora, galera. Vamos dar aquele save. Não, não vou salvar nada, não. Se eu morrer, eu começo o vídeo de novo. Vocês não vão nem saber. Nossa senhora. Que ingonorância. Ataque mais ingonorante, esse ataque. Mandou todo mundo pro lado. Ah, eu vou embora. Vou brigar com esses bichos, não. Morre todo mundo. Puxa a alma. Beleza. Vamos lá. Vamos agora usar a nossa chipu. Essa glaive. Vamos abrir a porta que tem pra cá. Não exatamente aqui, né? Do outro lado. Quem estiver assistindo, galera. Mete o like no vídeo aí, porra. Pra ajudar o canal. Engajamento é tudo. Aí. Foi a única porta que faltou abrir. Nossa senhora. Se eu não me engano, tem um segredo na cachoeira, né? Tem alguma coisa pra pegar nessa cachoeira. Nas cachoeiras ali atrás. Eu não sei se eu venho pra cá pra frente primeiro. Ou se eu venho pra esse lado aqui. Ah, tá quebrado. Não abre. Por favor. E aí! E aí! Morreu. Caramba, mano. O cara fica sumindo. Outro. Morreu. Por favor, não vem mais nenhum. Beleza, sugamos tudo aqui. Fica no chão aí, ó. Volta, mas não. Um lugar bonito. Ah, mano, olha lá. Olha o que tá do outro lado. Olha isso. A cachoeira vai... A corda vai quebrar, vai... Arrebentar. Ah, mano. Eu cortei sem querer. Eu acho que eu poderia ter atraído o cara pra cima da ponte e derrubado ela, né? Droga. Droga, 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 droga. É isso. Caiu a ponte, ó. Atrás da cachoeira tem uma passagem secreta, provavelmente. Ah. Uma trick box. Cinco movimentos. Um, três... Um, três e pra cá. Ah. Ah. Já errei. Pera aí. Vamos ver aqui. Ahn... Seguinte. Dois, quatro... O dois é aqui. O três é aqui, né? Ahn... O quatro é aqui. Hum, deu tudo errado. Vamos tentar de novo. Ahn... Hum, agora o um foi lá pra baixo, mano. Vamos de novo. Você vim pra cá. Você vim pra cá. Você vim pra cá. Ahn... O três vim pra cá. O dois vim pra cá. Complicado, mano. Um, dois, três. O três não pode descer. Ah, consegui. Nossa, mano. Demorem um pouquinho, hein? Great Armor. A armadura maior. Melhor. Hum. O que que essa armadura faz? Nossa. É só uma armadura foda que foi construída pelos ogros. Aí sim, mano. Vambora. Vou editar nada. Vocês vão assistir tudinho. Medicina pra recuperar a vida. O que pode ser melhorado com a alma das manópolas? Opa. Escolhi alguma coisa aqui sem querer. Ahn... Ahn... Hum... Hum... Tem alguma coisa aqui. Não tem... Não tem o que... Não tem o que... O que pode ser utilizado... Aprimorado aqui ainda? A gente não tem a resposta ainda. Vamos continuar aprimorando a nossa arma aqui. Vamos salvar o joguinho. Salva bem aqui. E é, né? Eu não tinha salvo ainda. Acredito eu. É pra descer ou é pra subir, hein? Sem dúvida agora. Tá. Não dá pra abrir aqui. Mais fluorite. Tem um barco aqui. Como é que a gente desce? Dá pra ir pra torre de vigia. Vambora. Vambora. Vai ter chefão aqui, galera. Ih, fodeu. Aquele é o arco lendário, né? Aquele ali é o arco lendário que a gente vai usar pra poder quebrar o selo do portão lá, ó. Não, mais bichos. Insetos. Ué? Eu não vou jogar com Samanosuke. Eu vou jogar de caída. O que que eu vou fazer de cair dele? Aê, usei o Shinobi Kit. Arrompei a porta. Aê, mais uma Shinobi Kit. Caramba, peraí. Tem mais porta pra cá pra gente olhar. Kunai. Florite no chão, que a gente pode enxergar agora, né? Erva. Nossa, não tinha nada no mapa marcando essa erva aqui. Nada aqui. E... Olha, mais um livro. Apocalipse, volume 2. Nosso rei demônio nasceu do caos da criação da terra e vive nas profundezas dos lugares mais escuros do subterrâneo. Todos os demônios nascem do rei demônio. O rei demônio apresenta seu corpo sagrado de serpente quando e aonde a cerimônia toma lugar. Ninguém mais sabe o que ele faz além disso. Demônios, se lembrem. Ninguém desobedece o rei demônio. O espírito sagrado do rei demônio será para sempre um exemplo para todos nós. Caramba, os demônios são muito devotos do rei deles. Ahn... Vou usar uma erva aqui, né? Pronto. Não precisa enxergar a vida inteira, né? Guarda um pouco para o Samanosuke. Deixa eu passar. Porra. Deixa eu passar a barata d'água. A barata d'água não me deixa passar, galera. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Não, não acertou. A menina não acertou o bicho no chão. Porra, a menina cega. Vou embora daqui. As barata d'água não dá nada. Sai, Ninja Gaiden. Céu da puta. Ai. Não, eu vou correr. Sai fora. Não vou lutar, não, mano. Não vale a pena, não. Desgraçado, nojento, filha da puta. Prostituta. Blá, blá, água mágica. Poder misterioso. Cara, eu vou salvar com ela. Na moral. Porque é o seguinte. Eu não quero gastar erva com ela. Estou sendo sincero. Ah, caralho. Pera aí. Deixa eu descer aqui primeiro. O Samanouski usou o barco, né? Eu não posso ir atrás dele porque não tem barco. Então eu vou ter que ir por cima. Vamos embora. Meu Deus, eu quero passar. Meu senhor. Passei. Caralho, caralho. Ha, ha. Consegui passar a se apanhar. Morre, demônio. Capeta. Só tem capeta na sala. Aí. Mais punai. É sempre a menina que salva o Samanouski, né? Ele nunca se salva sozinho. É sempre a Kaede que ajuda ele. Tá, precisa de alguma coisa pra abrir aqui. Não é aqui, não. Olha essa pérola, galera. Olha essa joia. Olha que jogo maravilhoso. Playstation 2. Essa música. Tria sonora. Olha. Mais Fluorite. Um diário. Gambu. Mais diário, né? E a gente parece que descobriu um pedacinho do que precisava, né? Não tem nada pra olhar aqui, não. Vamos descer. Será que a Kaede pega uma arma melhor? Ou ela fica com essa adaga pra sempre? Meu Deus, atira. Toma. O que que tem aqui? Erva. Um diário vermelho. Suzaku. Acabou. A manopla dos ogros foi criada para derrotar demônios. A manopla absorve a alma dos demônios. Enchendo ela de poder e energia. Ok. Pegamos aqui um pedaço da... Quer dizer, terminamos a história de Suzaku, né? Talvez a gente consiga... É... É... Abrir mais um puzzle. Hum... Mais uma Trick Treasure. Um tem que estar aqui, né? Você tem que estar aqui. O dois está muito longe, né? Putz, o dois está longe pra caralho. Ah, vamos tentar de novo. Vamos tentar unir o um e o dois aqui. Putz, mas aí o três fica longe. Hum... Aí o três vai ficar muito longe, né? O três tem que estar aqui do lado. Vamos fazer o seguinte. Quatro pra cá. Acho que aqui está certo. Mas o dois ficou longe de novo. Merda, hein? Aê! Flecha decorativa. É isso que o Samanusuke precisa. Ok. Tem que descobrir o mecanismo que abre... Tem que descobrir o mecanismo que abre... Que abre o tesouro. Peraí. Saí sem querer. O mecanismo secreto que abre... Olha só. Tá, essa é a flecha que eu vou usar. A outra é decorativa. Ah... Vamos usar a decorativa aqui. Nossa, essa flechinha... Deu esse peso pra mãozinha do dragão abaixar? Não é possível. Vamos lá. Green Key. Chave verde. É isso, galera. Vambora. Vamos usar a erva aqui. Porque a gente agora não pode morrer. A gente tem que chegar até o Samanusuke. Ai! Parece que eu estou meio flechado nas costas. Salvar nosso jogo pra gente não se ferrar. É aqui mesmo? Pronto. Aqui usa a chave verde? Nossa. Estou numa dúvida. Aê, aqui. A porta não é a verde, né? A porta não era a verde. Eu fiquei em dúvida. Pera, por que que tem um barco ali coberto? O que que tem aqui nesse barco? Nada. É só gráfico mesmo. Detalhe da época. Embora, Kaede. Vamos salvar o Samanusuke. Samanusuke! Samanusuke, um monstro está chegando. Cuidado! Eu sabia que você iria. Você é tão impressionante para um humano humano. Mas você está tarde, nossa cerimônia está começando. Yumemaru será sacrifício em frente à Princesa Yuki. Não! Princesa Yuki cherishes Yumemaru. Se ele é sacrifício em frente dela, sua sorrows irá pique, fazendo o seu sangue mais delicioso e mais forte. Por isso, nosso Lord Nobunaga tem mais poder quando o bebê. É por isso que você levou eles? Você vai sofrer por isso! Agora, meu querido Begues, consuma esse humano por aí! Caramba, mano! Ai! Mulher filha da puta! Toma uma flechada, vai tomar tiro! Ai! Vou meter tiro nela, mano! Ai! Acabou a munição, desgraçada! Muita! . , , , . Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, não é possível, amor. Ai, tô querendo... Eu não consigo usar especial. Eu não consigo bater. Ah, que desgraçada. Eu vou voltar a vida agora para o talismã. Que filha da puta, velho. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Este sonho deve terminar agora! Princesa Yuki, Unimaru Eu te salvarei! Abre, carai! Abre para eu salvar! Não, eu preciso ir para o outro lado! É esse lado aqui não! Ah, mano! Sai! Do nada inimigo brotando! Aí, aqui! Bom, galera! Este foi o episódio! Caramba! Foi legal! Teve uns puzzles maneiros! O boss foi razoavelmente difícil! E eu vou encerrar por aqui, mano! A gente acabou com a nossa munição de... A gente tem 10 ainda! A gente tem 10 ainda! Mas quase que acabou a munição, galera! Bom, obrigado por terem assistido! Este foi Onimusha Warlords! Para quem fica... Minha pica! O que foi ao máximo! É sódio! O que foi? Sigo! T Erin! Obrigado.